Oi xixas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer acessórios bem diferentes e bem divertidos É que assim, esses dias eu tava num shopping em São Paulo e eu vi uma loja com vários acessórios incríveis e fofos e unicórnios Enfim, é coisa mais linda, só que eles eram muito caros, tipo um arquinho de cabelo, aliás, um grampo de cabelo de unicórnio custava R$49,90 E assim, eu não dou R$50 o negócio de botar no cabelo, gente Então eu decidi eu mesma fazer os meus acessórios, começando pelos anéis São três modelos de anéis bem diferentes e bem fofos e eu espero muito que vocês gostem Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra já se inscrever, tá bom? Então, bora lá pro vídeo Pra todos os anéis, a gente vai precisar de uma dessas argolinhas de chaveiro ou então um anel bem fininho Vai precisar também de um pedacinho de massa de biscuit e esmaltes de cores variadas Música Pro anel de panda, a gente vai dividir a massa em dois pedaços, um bem pequeno e outro maiorzinho Com um pedaço maior de massa, a gente vai fazer uma bolinha e vai dar uma achatadinha nela Aí, vai grudar ela no anel Pra isso, pega um pedacinho fininho de biscuit e aí gruda na parte de trás, tá? Pra deixar bem firmezinho Música Então, com o restante da massa, a gente vai fazer duas orelhinhas É só fazer duas bolinhas e grudar elas na cabeça Pra isso, usa cola branca pra ficar bem firme e vai modelando a orelhinha ali na cabecinha do panda Aí, gente, é só deixar secando até a massa ficar bem firme Por fim, é só pintar as orelhinhas, os olhinhos e o nariz usando esmalte preto Música Música Pro anel de coração, a gente vai fazer um rolinho bem fininho com a massa E deixar ele mais ou menos do tamanho da nossa mão, sabe? Aí, então, vai moldar o coração E não tem segredo, é só cuidar pra não deixar ele se desmanchar nem perder o formato Agora, é só deixar secar bem e quando estiver bem sequinho, pintar com esmalte E aí, gente, quando o esmalte secar, é só colar o coração no anel usando cola quente Pro anel de sorvete, que é o meu preferido, a gente vai separar a massa em duas novamente E com um pedacinho, vai fazer a casquinha Pra isso, é só afinar uma das pontas pra virar um cone E na parte maior, dá uma afinadinha na bordinha pra parecer que tem profundidade, tá? Com a parte da massa, a gente vai fazer uma cobrinha E vai encaixando ela na casquinha, dando voltas Pra dar aquela cara de massa de sorvete E aí, vocês já sabem, né? É só deixar secar Música Assim que secar, é só pintar com esmalte cada pedacinho e deixar secando novamente E por fim, é só colar no anel com um pouquinho de cola quente Bom, mas foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta pra mim o que você achou desse vídeo Dê like caso você tenha gostado Me acompanha lá nas redes sociais, principalmente no Instagram Que eu posto várias fotinhos E é isso, gente Um beijo enorme e até o próximo vídeo Tchau Tchau